Tem alguém com saudade de forró aí? Vai ter São João, mas cada qual na sua casa Vontade voa e a saudade criaça Vai ter São João, mas cada qual na sua casa Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e esdorar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e esdorar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, pra crescer e esdorar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, pra crescer e esdorar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula sem parar Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula sem parar Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, pra crescer e escurar